Hoje eu subi uma montanha só pra quebrar todos os meus ossos Ai, galerinha, eu já quebrei muitos ossos aqui, Nicole Mas, gente, o que é isso? Você tem uma coisa girando em você? Eu tenho, Nil, o que é isso, pessoal? Não sei também, olha isso, tá girando, que estranho Será que é pra ajudar a gente, galera? Acho que é, acho que ele, sei lá, deve jogar nosso corpo mais pra frente, eu não sei Ah, pode ser, pessoal E você tá em qual, mãe? Ah, mãe, é você ali, mãe? Eu tô na fase 9 Ah, é você ali, eu acho Ó, Nil, eu vou cair, vê se você consegue me ver Socorro! Eita, não tô vendo mais Não, Nil Sumiu Gente, eu tô me quebrando toda Você entalou na neve? Foi na neve, Nil Ih, ó Gente, eu acho que eu vi você Você me viu? Eu tô vendo o pontinho caindo, Nil Ai, gente, mas eu não posso pular aqui, eu tenho que pular ali embaixo Não, agora vai, agora vai, tô indo Tô indo Eita Gente, eu vou cair até agora Olha ali Uh Ae, Nicole Eita, TNT Vai, TNT Peguei TNT Eita, meu Deus Mãe, eu vou passar aí Nil, eu tô caindo até agora, galera Eu tô escorregando, pessoal Eu também, tô caindo até agora Ah, mas a gente tá só escorregando Eu quebrei só seis ossos Eu pareço um slime escorregando a montanha, pessoal Aí, ó, quebrei mais um osso Uh, que divertido Eita, agora vai quebrar muito Meu Deus do céu Eita, 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 eita Ai, nossa, quebrou um 67 E olha só, Nil Eu ganhei um presentinho aqui, pessoal Que presente? Vai, abre aí Mas olha o que eu ganhei Fogo de artifício Ai, eu não tenho Peraí, deixa eu ver como é que usa esses fogos, galera É você ali, mãe? Eu tô voando Gente, amanhã ela tá um bug ali Gente, eu tô voando, galera Meu Deus, coisa estranha Eita Você tá vendo esses negócios que tá saindo de você? Eu tô vendo, Nil Eu, hein Mas eu acho que não é eu, Nil Eu acho que é outra pessoa, galera Será? Eu acho que é, Nil Você tá escorregando agora? Agora eu caí Ah, é um menino, Nil Ah, é outra pessoa É outra pessoa, galera Gente, agora eu tô quebrando mais Eita Ai, agora vai quebrar bastante Uh, ah, não quebrou, não Gente, olha só o tanto de fase que tem, ó A3 Ah, nossa A gente nem tá tão alto assim, né, mãe? Eu acho que tem outras bem maiores, né, galera? Olha isso Aqui, gente, no A1 É muito difícil quebrar a outra Nossa, eu vou vir pra cá pra ver Qual que é a última fase, Nil? A última? Ah, eu não sei Peraí, ó Eu só vou mostrar aqui como é que é difícil quebrar aqui, gente Ó, quebrei zero até agora 20, 27 Ah, pensei que ia ser pior Nossa, pensei que ia ser pior, gente Ah, não foi tão ruim assim 35, ó Ah, foi até bom, Nil 36 e... 69 Nossa, pensei que ia ser péssimo Galera, eu tô indo muito mal, Nicole Sério? Eu acho que eu tenho que subir outra montanha Pessoal, não tá dando certo pra mim, não, galera Tem que subir uma montanha alta É, pessoal Mas olha só, mãe, você viu que tem pro lado, dos lados também? Eu vi, Nil Avalanche 6 É 400 Essa aqui... Ah, essa aqui tá bloqueada Ah A minha próxima é 400 Ah, Nil, eu quero chegar onde você tá, galera Nossa, mãe A gente tá quase... Eu tô quase... Ah, gente, né A gente tá quase acabando Tem até a 9 Ah, você, né Porque eu tô demorando, galera Ah É... Eu quero conseguir 400, gente Ó, pessoal Eu vou aumentar isso aqui Pra nível 4 Que aumenta a velocidade De voar Nossa, ó Mas, mãe, eu tô com... Nada de níveis aqui Nossa, tô com nada, mãe Ó, pessoal, agora eu sou nível 10 Eita O quê? Legal Ah, tá Eita Legal Nicole, agora eu vou passar você, Nil Aê Acabou meu dinheiro, galera Ah Ah, pessoal Acabou todo o meu dinheiro Mas eu ganhei um presente Que presente? Ah, gente Vou fazer o seguinte Vou fazer aquela brincadeira bem legal, ó Vaca amarela Pulou na janela Quem não deixa o like Se inscreveu no canal Vai comer a bosta dela Eita Agora tem que fazer, né Isso Nicole, você já conseguiu 137 Você já conseguiu quebrar todos os ossos, Nil Todos? Não Todos Não Ó, peraí Agora eu quase consegui, ó Só faltou a costela Isso aqui? Não, acho que não é costela É quadril E uma... E o... Anteperna Como é que fala? Ah, faltou só dois ossos, então É Nossa, eu aumentei nível 7 Gente, será que vai ser muito diferente agora? Vou aumentar mais Galera Já tô ficando pobre mesmo É o máximo que eu consegui quebrar, Nil O quê? 119 Só faltou um osso pra me quebrar Na verdade, só faltou uma perna Um pedaço de uma perna E a cabeça Oh Foi bem, mãe Adorei Eu acho que faltou só isso, galera Nossa Bem profissional em quebrar ossos Ei, agora eu sou nível 12 Aê Mas que nível é esse que você tá falando? Não é possível Eu tô no nível 11 Você tinha falado que eu tava no nível 5 Não sei esse nível não, mãe Faz horas que eu saí do nível 5, Nil Porque você tá no nível 12 mesmo Ah, não Acho que você tinha falado 5 Falou errado pra mim Não, galera Acho que você falou outra coisa, né? É, pode ser, Nil Galera Eu ganhei 258 mil É o que eu preciso, Nil Mentira Verdade Eu sou bem de nível Nossa Mas o que que é isso? Foi sorte? Não sei, galera Eu nem vi o que aconteceu Pessoal Vocês viram aí na tela, galera Eu não Eu acho que eu ganhei muito dinheiro Sei não, hein, mãe Eu vou te esperar aqui, Nil Impossível você ganhar 200 Assim numa Em um só Agora eu vou pro nível 100 Aê 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 Seis? Mãe, o que que você tá falando, gente? Tá vendo isso? Nível 6 Não Tá no nível 12 ou 5 ou 6, mãe? Não, nível 6 pra subir a montanha, Nil Então era isso que você tava me falando Era isso, galera? Ah, então acho que era Será que era? É Acho que era Você tava no nível 5 É Ah, tá Então acho que era mesmo Não, esse aqui é o nível 5 Ai, meu Deus Ai, gente Não sei Quando é você, Nicole? Eu tô aqui jogando Me jogando Me quebrando aqui Ah, tá Eu vou te esperar aqui Pra gente se jogar juntas E aí a gente vai ver Quem quebra mais ossos, Nil Ah, beleza Preparada? Não, pera Eu não cheguei ainda Eu quebrei 140 agora Ah, não Eu não quero mais brincar De quebrar ossos, não Gente Eu quebrei quase tudo Não, eu quebrei Tudo Menos um Oi Olha o meu nível Nível 12 Ah, eu tô no nível 11 Gente, quantos anos vocês têm, galera? Comenta aí 12 ou 11? Ou mais? Ou menos? Eu tenho 30 O pessoal vai acreditar, Nicole? Quero ter 30 anos 30 idade do sucesso Gente, não, né? Meu Deus Tá, vai A Nicole tem 15, galera E pra quem não viu o nosso rosto, pessoal A gente tem um outro canal Que se chama Família Maff E em breve A gente vai postar vídeos lá, galera Acompanha lá, pessoal Isso E também tem o Instagram, né? Isso Nimaf Segue lá A Nicole tá quase chegando Nos 200 mil seguidores, galera Segue lá, gente Pra me ajudar Mas olha só Vai, vamos Peraí Opa, opa, opa Peraí Fica aqui, ó Aqui, ó Vem aqui Tá Duvida que você vai conseguir Duvida, Nil Uhum Os inscritos vão me ajudar Um, dois, três Fez Fogo Uhum Uhum Não, você não vai conseguir Eu vou Nossa Eita, eita, eita Foi, foi, foi Deixa eu ver onde a mãe caiu, gente Ai, não Ai, meu Deus Bomba Uhum Explodiu uma bomba A mãe caiu certinho ali, gente Explodiu uma bomba ali Eu não consegui cair Ah, você explodiu a bomba? Aham Mas quantos ossos você já quebrou? Ah, não vou contar, não Conta, conta Não, segredo Daqui a pouco eu conto Nossa, galera Tá com muita sorte, pessoal Meu Deus Eu tô ganhando Não sei não, mãe Pior que eu acho que tá ganhando mesmo Porque dessa vez eu quebrei muito pouco Meu Deus Hã Gente Foi o maior Ah Sério Nossa, galera Ah, perdi então, gente Essa aqui deu azar Quantos ossos, Nil? Peraí, calma aí Não acabou ainda Não acabou? É Peraí Aham Acabou agora Quantos ossos, Nil? 129 Quanto? 129 Meu Deus Você ganhou? Eu quebrei 130, Nil Nossa Eu ganhei Não, mas vem de novo agora Quero ver agora Ai, gente, eu sempre caio aqui Que saco Ah, não Agora vai, mãe Agora vai Tá, vai Vai, Nil Ai, gente, eu tô dando azar Só porque a mãe tá aqui, ó Tá, é pra mim te esperar aqui? Não, eu já Ah, Nil Eu tava esperando Já fui, já Vai, vai, vai Tá, peraí Eu vou abrir o meu presente Vai que dá sorte Meu Deus Mais 1% de combustível Vai que é agora, galera Nossa Eita Gente Meu Deus Agora vai quebrar muito Vai quebrar muito Muito, muito, muito Ai Ah, você tá de brincadeira, gente Isso aqui é fake Eu tava quebrando mais antes 119 Peraí, eu vou ver quanto eu quebrei, Nil Calma Tô escorregando Gente, tá me dando muita sorte Tá aqui, hein, galera Como é que a mãe tá conseguindo escorregar nesse troço, gente? Isso aqui não dá certo Quanto você quebrou isso? É, quanto que eu falei? 119? Acho que foi Gente, já tô no 120 125 Ai, gente, isso é muito fake Nossa, 130, Nil Fake Caraca Caraca, Nil 140 Eita Meu Deus Essa foi Foi top, mãe Você acredita? Não Acredito, acredito É que eu fico entalando nesses lugares, gente Que coisa Olha isso Ai Nossa Ai, é 94 Só isso, Nil Só isso, mãe Olha, pessoal Você viu que tem um navio aqui, Nil? Navio? Não vi, não Será que a gente consegue ir até aqui? A gente consegue Ai, gente, cansei desse nível Cansei Eu quero meu dinheiro Aff Não aceita devolução, Nicole É só porque a mãe tá aqui Tá, vamos apostar de novo, então, Nil Tá, já fui já Ah, Nil Eu vou te esperar, então Pra gente apostar de novo, tá? Não, já fui já, mãe Não, eu vou te esperar Não, vai logo, mãe Tá, vou correr Foi Agora eu consegui, finalmente Cadê você? Estou voando com o meu balão Ah, mãe, tem táticas, né? Ela voa com o balão na hora Tem táticas, ó Vou explodir uma bomba Yes Eita Explodiu uma bomba, pessoal Isso aqui é azar, gente Tá me dando azar Não sei porquê Tá mais difícil quebrar um osso É sério, mãe É sério? Parei aqui, gente Ai, não tô gostando Quebrou quantos ossos, Nil? Eu quebrei só 108 Ah, não, Nil O que que tá acontecendo com você, Nicole? É que você tá aqui, né, me dando azar Sabe quantos ossos eu quebrei? Ai, lá vai Duzentos Ah, duvido Isso aí eu duvido É verdade, Nil Eu duvido É duzentos, Nil Duvido Nunca Gente, comenta aí quantos ossos que a minha mãe quebrou Porque eu acho que não foi duzentos, não, hein Foi duzentos, Nil Você acredita? Duvido Pessoal, vocês gostaram desse jogo? Pessoal, não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E tem que ativar o sino pra todas as nossas notificações Que ajuda muita gente, pessoal Isso Pessoal E tem que ativar o sino pra todas as notificações E tem que ativar o sino pra todas as notificações Obrigado.